A CIDADE DE ALTUNDA A CIDADE DE ALTUNDA Não teve sucesso, acabou colocando o veneno na bebida de um homem que não morreu, mas durante muitos anos teve a sua saúde muito abalada. Então, Germano, assim que pôde, ainda na juventude, foi morar com um tio. Na verdade, não se tem certeza se era um tio ou se era um primo bem mais velho. O certo é que era um ermitão que vivia sozinho em vida de oração, em vida contemplativa e que se chamava Escapilão. Escapilão conviveu com o Germano durante 15 anos. Ele ficou lá convivendo com esse tio ou primo, tendo vida contemplativa. Depois, ele foi convidado pelo bispo de ALTUN, São Agripino, para se tornar diácono. Então, foi ordenado diácono. Três anos depois, quando ele já estava morando na cidade de Lazy, o bispo local, São Nectário, o ordenou sacerdote. E não só ordenou sacerdote, como também deu a ele o título de abade do mosteiro de São Simporiano, também ali em Lazy, na França. Foi um grande abade, muito santo, muito austero, muito firme na direção dos seus monges. E, com o tempo, ele também foi se tornando muito conhecido na evangelização. Muitas pessoas iam se confessar com ele, pedir conselhos, direção espiritual. Até que uma dessas pessoas que começou a procurá-lo para esse tipo de acompanhamento espiritual foi o próprio rei da França, chamado Schildeberto, que morava em Paris. E, como na época a nomeação de um bispo dependia muito da intervenção de um rei, o rei Schildeberto acabou intervindo para que Germano se tornasse bispo de Paris. E assim foi. Se tornou um grande bispo, muito santo, que tinha muitos dons extraordinários de profecia, de cura. Sabia dizer a palavra certa no momento de aconselhamento, de confissão. Conseguia, inclusive, às vezes, saber coisas da intimidade da pessoa que ela não verbalizava. Mas era uma graça que Deus lhe concedia para melhor dirigir essas almas. Então, foi um bispo muito querido de Paris e que também era muito desprendido. Não poucas vezes ele era visto pelas ruas caminhando somente com uma túnica, o que era muito incomum para um bispo na época, porque o restante das suas vestes ele ia dando para os pobres, para os mendigos, dava tudo o que tinha. Se tinha algum dinheiro no bolso, ele dava e sem reservas. Certa vez, inclusive, quando ele era abade, alguns pobres vieram pedir doações no mosteiro e ele deu todos os alimentos que tinham no mosteiro. Depois, até os monges ficaram revoltados, acharam que tinha sido uma falta de cuidado com eles. Ele ficou muito triste, o abade São Germano, se pôs a rezar e, com pouco tempo, uma senhora muito rica mandou uma doação vastíssima de pães e de alimentos para o mosteiro. Ele viu aqui um sinal muito claro da providência de Deus. Aliás, foi logo depois desse fato que esses dons místicos e extraordinários começaram a aparecer na vida dele com mais frequência. Um bispo muito santo, que morreu com quase 80 anos de idade, muito querido pelo povo. Seu corpo foi sepultado no mosteiro, onde durante tantos anos ele foi abade, até que morreu finalmente no dia 28 de maio do ano 576. Alguns séculos depois, ele foi, inclusive, intitulado como padroeiro da cidade de Paris. Um grande bispo, um grande abade, um santo, ao mesmo tempo muito sábio, nos seus direcionamentos, nas suas palavras, e muito desprendido e que tinha uma profunda compaixão para com os sofridores, os desvalidos, os pobres, muitíssimo humilde, pobre, e, ao mesmo tempo, um grandíssimo bispo, um grandíssimo pastor da igreja, padroeiro de Paris. São Germano, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto